Vamos chamar já o host desta sessão. Ele é a Executive Director da Microsoft Portugal, Tiago Monteiro, e traz-nos a sua convidada para esta análise, a COO Commercial Business na Galp, Sofia Terreiro. Vamos até lá. Bom dia, caríssimos! Ai, que maravilha! Já temos a Sofia e o Tiago connosco. Bom dia! Bom dia! Espetacular! Muito obrigada, Tiago. Sofia está-me a ouvir? A Sofia está... ainda estamos... não é? Ainda estamos ali na conexão. Ó, Tiago... Estávamos a contar com 5 minutos. Estávamos a contar com 5 minutos, por coração. 5 minutos. Apanhei-vos a meio de alguma coisa, foi isso? Foi. Estavam a comer qualquer coisa? Ó, Tiago, adoro que tenha dois relógios atrás de si, com dois horários diferentes. Isso é tão chique! Bom dia! Bom dia, Sofia! Muito bom dia, Sofia! Tiago, Sofia, deixo-vos então com este primeiro comentário desta manhã, de que bocadinho já vamos conversar. Senhoras e senhores, Sofia Terreiro e Tiago Monteiro. Nós já voltamos. É convosco! Bom dia, Sofia! Bom dia, Tiago! Tudo bem? Tudo ótimo! Como podes ver, eu estou em casa. Já percebi que tu não estás em casa. Parece-me que estás aí num cockpit room, não é? Um business intelligence cockpit room. Queres explicar aí à audiência onde é que tu estás exatamente e o que é que tens aí no teu background? Olha, eu estou no meu sítio preferido do escritório, que é o nosso cockpit, onde nós temos, é um dos sítios onde nós temos os Power BI's. Como tu sabes, eu sou viciada em dashboards e já passei este vício para a equipa inteira. É o que nos permite ver em tempo real o que está a acontecer nas nossas operações que são muito complexas em vários países e isto é aquilo que nos dá a visão e os olhos de quem está no terreno. E em tempos especialmente complicados e desafiantes como o Covid, é impossível viver sem conseguirmos ter este ecrãs por perto e, portanto, eu hoje resolvi falar contigo do meu sítio preferido. Muito bem, muito obrigado. De facto, a imagem é muito bonita e, sobretudo, o equipamento, devo dizer. Eu confesso que eu prefiro os números a crescer, é a parte que eu gosto mais, mas o equipamento é muito bonito também. Nós tivemos aqui a ter três apresentações muito distintas, eu diria complementares, portanto, temos uma visão muito tecnológica, se quiseres, do ponto de vista de jornada de evolução numa transformação para um full data state. Temos uma perspectiva também sobre os trade-offs e os benefícios numa estratégia de dados. Uma visão talvez mais emotional driven, não é? Sobretudo o equilíbrio entre a utilização da informação versus a própria humanização do processo de decisão e gestão do setor e também os próprios benefícios na realização de dados, no desenvolvimento e na definição de novos produtos. Quais foram as tuas principais impressões? O que é que gostaste mais de ouvir? O que é que te surpreendeu mais? Tiago, eu gostei bastante de todas as apresentações e parabéns pelo evento e muito obrigada pelo convite para estar aqui. Mas claramente a noção e a realidade de que nunca foi tão importante olharmos para o fator humano e para a cultura e nunca foi tão importante olharmos para os dados. Até aqui nos últimos anos temos de falar de transição digital, transformação digital. E a verdade é que nós vivemos num mundo cada vez mais rápido, cada vez mais ágil e com um absoluto foco no cliente. O cliente é muito exigente e tudo é copiável. Portanto, a única coisa que não é copiável numa empresa é o fator humano e são os dados, porque os dados são históricos e da nossa empresa são o asset mais importante. E portanto, para mim foi, gostei bastante de todas as apresentações, mas precisamente ver que o coração, como dizia a Julio, o coração da data strategy é o coração da transformação digital. Sim, eu diria que só para complementar, talvez a perspectiva tecnológica de cloud e os serviços cloud como elemento fulcral na transformação de dados de uma organização, nós já sabíamos e tínhamos esse conhecimento de base que a cloud permitia maior flexibilidade, redução de custos, capacidade de escalabilidade no processo de crescimento das organizações e utilização de dados, mas também a tecnologia cloud também permite esta integração mais fácil com outro tipo de serviços que permitem o desenvolvimento de novas experiências, de novos produtos, nomeadamente artificial intelligence, machine learning. Há um outro ponto também muito interessante, que é a possibilidade de desenvolver e adotar arquiteturas abertas e ter acesso a informação de inovada levonteria, informação estruturada e não estruturada para desenvolver novos produtos, utilização de analítica em real time e o desenvolvimento mais rápido de produtos. Eu diria que talvez estes tenham sido para mim os aspectos mais interessantes, para além da parte do Pedro que podemos discutir um bocadinho mais à frente. Olha, ia-te fazer uma pergunta que tem a ver um bocadinho com a experiência das organizações, isto são tipicamente jornadas longas de transformação, ou seja, existe muitas vezes um determinado tipo de investimento, não só estamos a falar do ponto de vista de capital, mas também de readiness das pessoas, existem muitas vezes trade-offs, que muitas vezes não são invisíveis, benefícios diretos do ponto de vista de melhoria de decisão, melhoria do customer engagement ou do nível de serviços. Como é que vocês na GALP estão a medir a efetividade da utilização da vossa estratégia de dados em algum caso concreto que tu queiras partilhar? Há um caso, eu acho que o caso mais fácil e mais imediato e mais recente tem a ver com toda a temática do Covid. Ou seja, quando nós começámos, se nós nos lembrarmos, o confinamento aconteceu de um dia para o outro, em março, e portanto de um dia para o outro, se pensarmos, nós tivemos de decidir que 1.500 lojas na Península Ibérica de repente tinham de estar parcialmente fechadas, mas a continuar a abrir. E nós precisávamos de perceber o que é que estava a acontecer, porque a mobilidade desapareceu, mas não por completo. E portanto as mobilidades mudaram, os comportamentos mudaram, as pessoas deixaram de estar nos centros urbanos, passaram para o campo, foram mais para as zonas rurais, alguns negócios mantiveram-se ativos, outros não, e as pessoas recorreram aos postos de abastecimento por funções e como um destino para fazerem coisas completamente diferentes do que faziam. E a verdade é conseguirmos, nós construímos dashboards ultra-urgentemente nessa altura, e permitiram-nos dar uma visibilidade que de outra forma só conseguíamos pela observação empírica dos nossos operadores. E portanto nós temos mais 2.000 operadores e sem dúvida que nos fornecem informação diária, mas é impossível conseguir sistematizar e tornar esta informação toda, estes dados todos, em algo que possa ser actionable e que possa ser, no fundo, importante para o negócio. E portanto o facto de termos conseguido ter estes dados, quer numa perspectiva de operações, quer numa perspectiva de logística e de fornecimento dos combustíveis. Posso dar, por exemplo, outro exemplo, durante o confinamento, onde tivemos o período todo de lockdown, e houve um famoso fim de semana de maio em que Portugal decidiu rumar todo a sul. O facto de termos tido dashboards nesse fim de semana ajudou-nos muitíssimo também numa perspectiva logística, porque de repente começámos a perceber, conseguimos perceber com muita antecedência, quais eram os postos de abastecimento que tínhamos de abastecer, não só em termos de combustível, mas também em termos de produtos, bens e serviços. E outro exemplo, o próprio assortment, o sortido de loja que temos dentro das lojas, foi alterado com base nos comportamentos que fomos vendo e tipicamente as pessoas começaram a comprar bens de primeira necessidade, pão, cafetaria, e nós mudámos de repente, rapidamente começámos a vender arroz enlatados, porque percebemos que as pessoas queriam aquele ponto mesmo ao pé de casa, para onde pudessem ir buscar e que fosse em total segurança, porque estavam fora de casa. Portanto, esta visibilidade, dizermos visibilidade de forma fácil, de forma, no fundo, enfim, imediata e com uma flexibilidade enorme e democratizada, porque antigamente havia, desculpa a expressão, um ou dois nerds que sabiam de Power BI e conseguiam ter acesso aos dados. Hoje em dia não há desculpas, todas as pessoas das operações, todas as pessoas das equipas comerciais conseguem abrir este Power BI, este e muitos outros que temos dentro de casa, conseguem perceber exatamente o que é que está a acontecer, perceber ao longo do dia e perceber quais são as tendências e o que é que nós precisamos de adaptar rapidamente. Portanto, claramente, deu-nos uma visão sistematizada daquilo que não tínhamos antes. Olha, eu e eu, há bocado, estávamos a falar nas categorias dos produtos, lembra-me do papel higiênico no tempo do Covid, não sei se isso faz, saiu ou não aí, nos vossos dados, mas seguramente foi um dos produtos mais vendidos nas vossas lojas. Também, também. Bom, eu tinha que dizê-lo, ninguém me ensinou até agora, mas seguramente eu vou ter que inaugurar esta expressão, porque vai ser repetida provavelmente várias vezes. The data is the new oil. Será o data do new oil da Galp? Como é que vocês estão a fazer para proteger, desenvolver, enriquecer, de facto, essa componente importante no vosso crescimento e na vossa evolução sustentável nos diferentes negócios em que vocês estão atualmente? Bem, data é claramente o new oil. Assim, para já, empresas como a Galp, nós estamos a focar-nos muitíssimo na transição energética e também na transformação do negócio. Portanto, o oil já não tem a preponderância que tinha antes, hoje em dia está a ser transferido para a eletrificação, estamos a apostar muitíssimo na mobilidade elétrica, onde a nossa estratégia de dados nos ajuda muito em percebermos em real time o que é que está a acontecer e estamos também a transformar o nosso negócio através de novos produtos e serviços e através de formas diferentes de nos ligarmos ao cliente. E a verdade é que os dados são aquilo que nos possibilita conhecermos o cliente e darmos aquilo que ele quer em cada momento. O cliente hoje em dia é muito exigente e é muito intransigente e muito impaciente e muito imediatista e conhece muito mais do nosso negócio muitas vezes do que nós conhecemos em todas as indústrias. E por isso nós temos, e espera que nós o conheçamos, e espera que a informação com que é impactado e as ofertas com que é impactado sejam exatamente aquilo que ele precisa. Se não for e nós não o conseguirmos surpreender positivamente, ele desaparece e vai para a outra concorrência. Vai para a concorrência. E por isso, basicamente o que nós percebemos é que sem dados nós não vamos conseguir fazer esta transição energética, nem vamos conseguir continuar a vender o fuel e o oil como vendemos e não vamos claramente fazer esta transição em termos de negócio. E volto a dizer, ou seja, é aquilo que nós não conseguimos copiar e aquilo que nos permite inovar e perceber como é que vamos maximizar a satisfação dos clientes e como é que vamos conseguir aumentar a eficiência. Porque um dos outros temas é a visibilidade das nossas operações. Ou seja, como imaginas, 1.500 postos de abastecimento e apenas focando numa parte do nosso negócio, está sempre tudo a acontecer a toda a hora. E portanto, se nós não tivermos acesso a esta informação, nós não conseguimos tomar as melhores decisões em real time do que é que está a acontecer. Portanto, e perceber se nós precisamos de abastecer determinados produtos. Eu posso dizer, só voltando à pergunta anterior, que nós vendemos muitos milhares de rolos de papel no ano passado, higiénico. Muito bem. Eu só ia acrescentar aí três pontos, sobretudo na componente, se quisermos, de valorização e de nurturing, não é? Dos dados na organização, três pontos importantes, não é? Primeiro, o elemento de governança, se quisermos, como a Júlia mencionou. A questão da qualidade dos dados, a questão da catalogação dos dados e a uniformização das fontes de informação. Um segundo ponto muito importante, que é a própria arquitetura. E uma última, que muitas vezes, se calhar, muitas organizações não têm, que é a própria gestão do ciclo de vida dos dados, não é? Mantê-lo, de certa forma, atualizado e resiliente, de certa forma, às próprias necessidades de adaptação constante de uma organização. Olha, uma outra pergunta que eu ia, que tinha para ti, tem a ver com a questão da simplicidade, não é? O tema da simplification, simplification do Pedro, do Peter, perdão. É um equilíbrio difícil, não é? Entre a necessidade de ter, muitas vezes, muita informação, informação muito complexa de obter e a necessidade de tomar decisões ou, pelo menos, aceder a informação simples que nos ajudem a tomar decisões ou, pelo menos, que eliminem o ruído na relação que temos, muitas vezes, com o cliente final ou com os colaboradores que têm acesso à informação. Como é que tu vês este equilíbrio entre muita informação, o data glut, não é? Demasiadas análises que podem levar situações de paralisia e a necessidade de termos relações simples, despender e previdenciar informação simples, no fundo, para os clientes finais. Acho que é, sem dúvida, dos desafios maiores, porque a nossa tendência é querer saber tudo. E a verdade é que, hoje em dia, há muitas correlações que acontecem de dados que não têm nada a ver um com o outro. Por exemplo, nós temos uma correlação direta entre a temperatura e as vendas das garrafas de gás de GPL, por exemplo, que é uma relação mais ou menos óbvia, mas há outras relações que não são óbvias e que nós tivemos de as descobrir. E aqui vem muita relação entre o gut feeling e o data, não é? Porque tu precisas conhecer em profundidade o negócio, precisas ter muita informação que te revém das operações, das pessoas que estão diretamente relacionadas com os clientes, com as operações, mas depois precisas de conseguir ter mentes brilhantes a fazerem um data crunching e olharem para os dados e conseguir fazer a relação. Portanto, eu acho que tens duas compreendentes muito importantes. Por um lado, quais são os dados que queremos e como é que nós vamos conseguir a simplificação ou simplicidade nessas análises, mas que vai ter de ser muito trial and error, porque vamos precisar de fazer muitas, muitas, muitas correlações para perceber quais são aquelas que são impactantes para o negócio. E sabendo que todas essas que fizemos no mês passado, vamos ter que as repetir daqui a muitos meses porque os clientes estão sempre a mudar, mas por outro lado, simplificação na visualização. E eu acho que aqui, e sendo uma fã do Power BI, eu acho que uma das grandes vantagens do Power BI é a simplicidade com que tu consegues ter os dados e perceber padrões, perceber, no fundo, tendências e ir adaptando também os dashboards às tuas necessidades. Portanto, essa simplicidade vai ser crítica que é a crítica depois na adoção, porque como nós sabemos, e pegando um bocadinho na apresentação do Pedro Faustino, as pessoas têm muito medo da novidade e, portanto, quando tu pegas em equipas que não estão habituadas a trabalhar nos dados e estão habituadas a trabalhar nos dados de forma mais básica e, de repente, consegues, pedes para eles começarem a usar dashboards, a verdade é que a primeira reação é uma reação muito de medo. Medo do desconhecido, medo de não serem capazes de tirar as conclusões que são necessárias, medo de deixarem de controlar os dados e serem eles a controlar os dados, medo de repente toda a organização ter visibilidade do que é que eles estão a fazer, da sua performance, dos seus clientes e, portanto, o facto de termos um display, um interface que é muito, muito simples, acaba por desmistificar muitos destes medos e ajudar as pessoas a perceberem que realmente é fácil e conseguem mergulhar na realidade e ajudá-los a tomar as melhores decisões possíveis. Sim, eu gosto de fazer em qualquer paralismo também com o Microsoft, aliás, falávamos um pouco para a preparação desta conversa, também foi um percurso largo, ou seja, há cerca de 4, 5 anos a informação também do ponto de vista de gestão e de apoio à tomada de decisões, sobretudo na área comercial, que é aquela que interessa às subsidiárias, era de facto muito pouco estruturada, muito pouco sistematizada, mas houve aqui um esforço para além da melhoria do investimento em ferramentas e uniformização, obviamente, em fontes de informação, houve três pontos que eu diria que se calhar que foram muito importantes. Primeiro, a formação, e portanto nós não podemos dispensar o aspecto da formação na realização das ferramentas. Criação de incentivos, é importante incentivar as pessoas a continuarem a alimentar as ferramentas e serem transparentes na forma como colocam, posicionam a informação e o seu inside information, que na realidade é delas, mas também é da organização e portanto temos que ser a respeito desse aspecto. E depois a monitorização, de facto nós fizemos muito o trabalho de telemetria e ver de certa forma a forma como as pessoas estavam a adotar as novas ferramentas e os novos conceitos. Olha, uma última pergunta antes de ir. Eu ia-te perguntar se alguma vez foste confrontada com uma dualidade entre o teu instinto de decisão e uma informação completamente contrária àquilo que estarias à espera. Como é que tu fizeste, ou como é que tu geres este balanço, no fundo, entre a tua experiência e o teu instinto de gestora e o processo de decisão com base em factos? Se alguma vez viveste um bocadinho essa dualidade. Tiago, muitas vezes, eu acho que nós todos temos mitos e temos a nossa experiência que se arrasta connosco e que nos faz muitas vezes criar estereótipos e criar, enfim, algumas imagens bloqueadas e por isso é que eu acredito cada vez mais nos dados. E acredito nos dados, mas acredito também que nós temos de ter a flexibilidade para estar constantemente a testar e olhar para os novos dados porque a realidade está a mudar muito. E, por exemplo, nós hoje focámos aqui na nossa conversa muito em negócio e em operações e eficiência em toda a colaboração que é fundamental existir dentro das organizações, a colaboração com o IT, a colaboração com os DPOs, etc. Mas há uma área também que nós não falámos hoje e que tem a ver com a cibersegurança, por exemplo. Ou seja, nós hoje em dia se não fossem os dados nós não tínhamos visibilidade o que é que acontecia em termos de segurança e de cibersegurança nas nossas operações. E isso muitas vezes também tens aqui o contraste entre o gut e o data, que é o teu gut e somos super seguros, somos a empresa mais segura do mundo, temos todas as proteções e de repente os dados dizem que é completamente diferente. Portanto, acho que todos os dias há esse desafio e essa guerra, por assim dizer, mas também o que é que seria da vida se não fossem desafios e se não fossem estas situações que nos obrigam aqui a parar um bocadinho e a ter de refletir se estamos realmente a tomar a decisão correta ou não e depois a fazer constantes post-mortems todos os dias para constatar sempre dados. Agora, eu costumo dizer que o que não se mede não existe e acho que os dados têm de ser uma fonte, one single source of truth que nos ajuda na melhor tomada de decisão. Obrigado, Sofia. Olha, como vês, o relógio já apareceu, portanto, nós já estamos aqui com dois minutos. Muito obrigado pela tua participação e pelos insights aos que nos acompanham. Mantenha-nos conectados. Temos um building de future fantástico pela frente e obrigado pela vossa participação. Adeus. Obrigada, Tiago. Tchau.